Oi, meninas! Olha eu aqui de novo, vim aqui falar com vocês sobre essa pergunta que sempre me fazem aqui no canal. Yarinha, você cola as palmilhinhas nos sapatinhos? Então, meninas, depende do modelo, eu colo. Eu sempre falo nos meus vídeos quando eu vou colar as palmilhinhas. Se eu tô fazendo lá tal modelo, eu já pego e falo, eu vou colar a palmilhinha, tá? Então, se aqueles vídeos eu não tô falando em relação a colar a palmilha, então significa que eu e a Yarinha Nascimento não colo as palmilhinhas. Isso fica de critério de artesã para artesã, se cola ou não cola, tá? Então, meninas, eu vou falar pra vocês aqui quais são alguns modelos que eu colo, né, e que eu não colo. Então, essa sandalinha já tem um vídeo explicação aqui no meu canal, eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo, tá? Essa sandalinha, ela é baseada com a sandalinha do Evandro, da Luarte, sandalinha Evandro, tá, meninas? Esse modelo de sandalinha, eu colo a palmilhinha, entendeu? Então, sandalinhas que são, assim, abertas, né, ou que tem só uma base, assim, estreitinha, eu colo. A Alpargata Thaís também colo. Acho que a sandalinha Davi, não sei se é Davi, que chama, tem tantos sapatinhos que eu até esqueci o nome. Mas eu vou pesquisar os modelos e vou deixar no final do vídeo as fotos deles pra você entender os modelos que eu colo, tá? Mais uma dica, sempre eu vou estar falando nos meus vídeos se eu colei ou não a palmilhinha, tá? Então, ó, eu, essa sandalinha, eu vou colar as minhas palmilhinhas, tá? A palmilhinha é esse aqui, tem vídeo no canal também, eu ensinando a fazer. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar, tá? Aqui na descrição do meu vídeo também tem o fornecedor das minhas palmilhinhas, tá? Então, eu utilizo qual cola pra colar a palmilhinha no sapatinho? Eu utilizo cola de silicone ou cola fria, né, cola líquida. Eu não sei qual, tem vários nomes, essa aqui já tá bem velhinha, tem até que comprar outra já cola, né? Então, ó, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra colar a palmilhinha. Nos vídeos também eu sempre tô mostrando, né, como eu faço pra tá colando. Então, eu vou tirar aqui essa palmilha que eu deixei aqui dentro, que essa palmilha eu gosto de usar ela pra fazer, pra moldar o sapatinho, né? E eu não gosto muito de palmilha estampada, eu gosto mais de uma corzinha neutra, branquinha, né? Não sou muito de palmilhas estampadas. Então, meninas, ó, eu vou passar a cola de silicone aqui todinha na palmilhinha, tá? E já volto. Ó, passei cola todinha aqui na palmilhinha, tá vendo? Isso você vai fazer depois do sapatinho que já estiver moldado, né, sequinho, aí você vai colar. Então, aí, pra colocar aqui dentro, ó como eu faço. Eu dou uma dobra assim, tá, ó, na palmilhinha. E vou colocar ela aqui dentro dessa forma assim. Por quê? Pra não sujar o meu sapatinho de cola. Aí, eu desço até lá embaixo, tá vendo? Com ela assim. E depois, eu vou abrir e ajeitar. E vou apoiar aqui na base, na minha mesa, né, pra tá colando aqui essa palmilhinha, ó. Tá vendo? E aí, já colou ela aqui. Eu utilizo também cola de silicone pra tá colando as minhas etiquetinhas, tá? Também tem na descrição do meu vídeo aqui a parceria que faz as minhas etiquetas, tá bom? Eu uso também cola de silicone pra tá colando os apliques. Também as meninas perguntam que cola eu uso pra tá colando os apliques. Utilizo também cola de silicone, tá? Pra tá colando o aplique. Então, eu colo a etiquetinha aqui também com cola de silicone e o aplique. Tá, meninas? Então, é isso. Depende do modelo, eu colo. Tem modelos que eu não colo, como tênis, né? Os tênis eu não colo a palmilhinha. Eu deixo solto dentro da palmilhinha nos tênis All Star, nos tênis Adidas. Só colo nas sandalinhas que são assim, com essas basezinha mais aberta. Que eu acho, assim, que corre o risco de sair com mais facilidade, né? A palmilhinha de ficar saindo conforme o bebê mexe o pezinho. Já num tênis, não. Porque conforme amarra, fica mais ajustadinho nos pezinhos. Fica mais, assim, apertadinho. Então, eu acho que não sai, né? Nos sapatinhos fechados. Então, nos sapatinhos abertos, eu procuro tá colando. Então, eu vou deixar no final do vídeo, algumas fotos dos modelos. Inclusive, os modelos que eu vou deixar aqui, vai ser os modelos que já tem vídeo no canal aqui. Tá bom, meninas? Então, é isso. Um beijão, fiquem todos com Deus e até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.